Hoje eu tô aqui na casa da Thelma, do Gabriel, a gente tá fazendo, a gente vai fazer um pãozinho recheado recheado de linguiça calabresa e recheado de salsicha, gente aqui ó, tem mais recheio do que vai ter pão ó, a massa já cresceu, o mafufo, que em São Paulo chama charutinho, já tá aqui ó eu ia gravar, mas a Thelma foi mais rápida que eu, quando eu cheguei aqui já tava tudo pronto aí eu vou ser obrigada a não passar receita, eu vou só, a receita do pão você tem, né Thelma? eu passo a receita aí do pão, olha que bonito que tá, nós vamos enrolar os pãozinhos agora vamos rechear esses pães aqui agora imagina esse pão recheado que saindo do forno, gente aqui a assadeira, tá Thelma? Não não gruda, né? Tem óleo na massa ou margarina? Tem óleo a massa é óleo quanto? 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 isso aqui tem que pôr bastante aí a massa fica meio difícil fechar, tá vendo? não tem problema não, cheio de recheio não tem problema tem bastante ninguém vai reclamar, né? é aí fica meio difícil fechar e vamos recheando tudo aqui, vai ser metade sim, vai ficar bonitinho foi uma massa de dois quilos, né Thelma? é metade dela vai ser calabresa, eu coloquei aqui na calabresa, eu coloquei esse aqui é o salsicha, né? é a salsicha salsicha da perdigão, tomate, cebola e cheiro verde alho alho a gente colocou um pouquinho de cada, né? aí a calabresa da perdigão também, eu coloquei tomate, cebola, cheiro verde e um pouquinho de alho um pouquinho de sal, né? aqui, você pode tirar as beiradinhas aqui pra ficar bem finiquinho gente, eu já comi esse má fúfora e tá uma delícia e olha o pãozinho, a primeira fornada, olha aqui como que tá recheado no meio, gente eu sou obrigada a confessar que eu já comi um pãozinho desse ele ficou com uma massa de cica, né Thelma? nossa, ficou maravilhoso depois eu mostro de linguiça pra vocês vamos ver esse daqui, gente, esse aqui é de calabresa mas tá fofinha essa massa, mas fofinha vocês não tem noção aqui ó, de calabresa ficou maravilhoso, Thelma muito bom e aí, Gabriel, ficou gostoso? bom, tia bom, né? e aí, Aguinaldo? super gostoso e aí, Lorena, como tá esse pão de calabresa? experimenta aí fofinho, hein? bom? hum, delícia, né? tua mãe, tudo que bota a mão, fica bom, fica fofo, né? hum, é isso que fica fofo, né? hum, isso que fica fofo, né? hum, é isso que está fofo, né? hum, tem, derniiro é noite ation e aí anderes segunda hoje hoje Obrigado.